Essa roça de milho é do senhor? Essa é. Eu tenho uma cana aqui aprantada. A cana é a mais de 2 metros. Certo. Essa aqui é a fava ligeira. Essa aqui é a roça do tiozinho. Lizinho da gente. Tiozinho, isso aqui é o que? É feijão de? Isso aqui é fava. É fava? É fava. Fava, né? Essa aqui é fava. Tudo é fava aqui? É fava. Sim, senhor. Tá certo. O senhor que está no comando aí. Oi. Aqui é fava. Coisa linda, né? A vaz dela é essa aqui, né? Isso aqui é a vaz dela. É. Coisa maravilhosa. Olha aqui. Eu estava com os seus amigos. Nós estávamos quase alingando. Seus amigos, nós vamos comer carne negra. Fava verde com carne de porco. Nossa senhora. Que maravilha. Olha. Aí. Eu pegava cana. O meu cabra chupava a cana. Rapaz, aqui ficou 2 horas de cana. Eu quando botava na bolsa, botava na bolsa. Eu botava no bolso. Aqui é fava. Olha aí. Sim, senhor. Fava de rama. É uma fava branca. Eu vou mostrar. Fava branca? É branca a fava. E aquela fava branca é a máscara que tem. Ô, tiozinho, sabe quanto é um quilo daquela fava branca na cidade? É 20 reais. Rapaz, eu mandei o rapaz trazer para mim. Já faz tempo que eu trabalho com ele. É 20 reais um quilo daquela bexiguinha. A 10 mil reais. E é. É porque pode ser que encontre mais barato. Lá no dedo do César, lá. O camarada falou para mim que o rapaz já achasse de gasto. Não manda trazer de Águas Belas. De Águas Belas? Lá em Pernambuco. É. É porque aqui está na divisa. Aí está mais perto, né? É. Vamos para a união. Olha aqui. Aqui é a cana? Aqui é a cana. Cana. Que cana é essa aí, tiozinho? Essa cana aqui? Hum? É cana pitú. Pitú. E é? Doce. Serve para fazer caldo de cana? É. É na medida, né? Essa daqui é outra. Sim, senhor. Essa aí qual é? É manteiga. Cana, manteiga? Cana, manteiga. Uhum. Deixa eu ver o meu. Aqui, moro. Mais fava aqui? É aqui. Que é a boneca de milho, né? Linda, graças a Deus. É por lá fora. Fava, cana. Olha a cana. Uhum. Eu vou tirar a fava. Sim, senhor. É aqui. Hum. Quando eu passo aqui, derruba, moro. Mas quem é que passa por aqui? Hum. O animal. O animal. A fava caiu um pouco. Uhum. Olha. Aqui. Deixa eu vir para o lado de cá. Aqui para mostrar o teuzinho. E mostrando aí. Sim, senhor. Mas, teuzinho, choveu muito. Está tolando aqui, ó. Está tolando. Está tolando aqui. É por isso que a gente não vê com o carro. Olha como está aqui, ó. A terra está sofrendo, né? Está sofrendo. A fava está sofrendo também. E parece que... Olha como está o tempo aqui, cara. Não choveu. Olha a fava. Está enrolada. Oh, rapaz. Essa aqui é mais velha do que aquela. Sim, senhor. A fava. Aí o milho, ele vai vingar? O senhor vai debuiar o milho aqui, tirar? É despengar? Como é que diz o nome aqui? Tirar ele? É tirar para comer assado. Comer assado. Aí depois a fava fica tomando conta do... A fava toma conta. Do pendão. Depois? Eu drago ele todinho assim. Aham. Eu já disse no meu, não vendo, para o camarada chegar aqui e quebrar, porque ele está engançado. Pois é. Aí eu mesmo quebro devagarzinho. Não me incomoda de nada, não me incomoda de nada na vida. Sim, senhor. Está certo. Agora saiu a minha fava. E sim, senhor? Vou pegar uma fava para ele perder o milho aqui. Quanto tempo, teuzinho, o senhor vive aqui? Passou de um ano só. Um ano. O senhor está aqui, nesse loto está aqui, né? É. Sim, senhor. Uma produção muito boa, né? Vixe, mas aqui foi enjeitado. Ninguém queria, não. Ninguém queria. Eu digo, eu como assentado em cima das pedras, que eu sou que nem um bicho à toa. Sim, senhor. Eu digo, a pedra foi Jesus Cristo que deixou. Pois é. Isso aí é o meu. E de quem quiser, que foi Jesus Cristo que deixou, que ninguém fez pedra, não. Perfeitamente, teuzinho. Sim. Eu estou errado. O senhor está abaixo de certo. Por quê? Quem foi que fez? Quem é que faz pedra? Jesus, Deus, né? Foi ele que deixou no mundo. A natureza, né? Para a gente. A obra da natureza. Eu não quero, não. Eu digo, rapaz, eu quero. Se ninguém quer, o senhor... Eu quero. Eu só não sou enjeitado. Que maravilha, teuzinho. Parabéns, viu? Parabéns para o senhor. Olha a enxada do senhor. Para não esquecer, tá? Você pode deixar tudo assim. É. Que coisa maravilhosa. Sim, mas o meu está vingando, né? Esse aqui é do feijão. É. Pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui, tá? Para não ficar muito longo. Por que eu estou entrando aqui, meu tiozinho, aqui, eu vou entrar com outro vídeo, tá? Só um instante aqui. E curta aí, compartilhe. Estou aqui mais um tiozinho aqui no sítio, aqui em Campestre, Alagoas, tá? Mostrando aqui o meu amigo tiozinho. Próximo vídeo aí, a gente vai dar continuidade aí, tá?